Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí, ativem o sininho das notificações, compartilhem, comentem, podem deixar alguma sugestão ali nos comentários para mim, ou me mandem um e-mail lá no informática para cegos45.com, também deixando alguma sugestão ou comentando, né, enfim, alguma coisa sobre tutoriais. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu blog, para quem quiser ler os textos que eu escrevo lá também, beleza? Então pessoal, o vídeo aqui de hoje eu vou demonstrar aqui como é que eu faço para compactar e descompactar arquivos, pastas, né, utilizando o programa WinRar. WinRar é um programa um pouco mais antigo, né, tem o, hoje em dia tem o 7zip, que o pessoal está usando bastante, né, mas eu me adaptei melhor com o WinRar, né, eu gosto bastante dele, né, eu estou mais acostumado com ele, então eu vou usá-lo aqui. Por que que a gente costuma, qual é a ideia, né, do porquê usar esse recurso de compactação e descompactação? Pelo seguinte, vamos supor, vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho vários arquivos grandes, eu vou pegar arquivos bem grandes mesmo, vídeos, fotos, áudios, e eu preciso mandar isso para alguém. Só que não dá para mandar coisas muito grandes por e-mail, a gente sabe que o e-mail tem um limite, né, eu não sei de qual o tamanho padrão de um e-mail, mas se eu for mandar algo muito grande por e-mail vai dar problema. Então, o que que se faz nesse caso? Quando o arquivo é muito grande, ou se tem vários arquivos grandes, a gente compacta eles, gera um arquivo único, coloca esse arquivo único num servidor qualquer, sei lá, qualquer um, né, e gera, depois gera o link de download, e manda, e manda para a pessoa por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou enfim, para qualquer meio de comunicação. A pessoa vai pegar esse link e vai baixar aquele arquivo grande que foi colocado lá, e depois vai usar esse WinRAR também para fazer a descompactação, né, para extrair e gerar os arquivos que foram comprimidos, né, que foram compactados. Ou vai gerar os arquivos soltos, ou vai criar, ou vai gerar a pasta com os arquivos. Eu prefiro compactar os vários arquivos colocando-os numa pasta, porque daí quando extrai ele gera a pasta. Ele não deixa os arquivos ali soltos, porque daí, digamos que se vai extrair numa pasta que já tenha vários, mais arquivos, vai misturar tudo, e aí vai dar muita confusão. Então, cria-se uma pasta, coloca tudo lá dentro, e compacta a pasta mesmo para mandar. Então, aqui, eu vou fazer com uma pasta de textos, que o texto é pequeno, é só para demonstrar. Então, eu vou aqui apertar o Windows M, vou apertar G, vou entrar aqui na minha pasta do usuário, e aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá, aqui já está grande a tela, vou apertar T aqui, ó, aqui eu tenho uns 5 textos, vou dar a entrada aqui, ó, são textos que eu mesmo escrevi, né, que estão lá no meu blog, no meu blog, inclusive. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um backspace. Modo de exibição de itens lista. E vou pressionando aqui a tecla aplicações, lembrando, se você estiver utilizando um teclado normal, né, de computador de mesa, a tecla aplicações vai ficar, ela é a terceira tecla na direita da barra de espaço. Agora, caso você esteja utilizando um laptop, né, um notebook, aí vai, aí vai depender muito do teclado, do notebook, do modelo do seu notebook, né, teclado. Há casos que a tecla aplicações, ela é a segunda na direita da barra de espaços, ou tem também situações que não, não existe essa tecla ali, né, o que você vai ter que fazer é utilizar o, o atalho alternativo a isso, que é o Shift F10, que funciona igual, é o mesmo, faz a mesma coisa. Abre ali o, 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 o menu de contexto, né, que seria o botão direito do mouse, quando a gente clica, né. Então, vou apertar aqui aplicações. Contexto menu. Vou descer com a seta. Até encontrar a opção que eu quero aqui. Eu poderia apertar o atalho direto, mas eu vou, eu quero mostrar para vocês o nome da opção aqui, ó. Abrir a, abrir em nova janela, fixar no, adicionar, adito em, play with, reproduzir, sound for, verificar, conceder a set, restaurar, incluir na, fixar em, adicionar para o arquivo a. Aqui, adicionar para o arquivo, vou dar enter. Nome e parâmetros do arquivo diálogo perfil padrão. General página de propriedades perfil padrão. Nome do arquivo caixa de combinação recolhido. Edição alta, mais a selecionado tutoriais em texto ponto rar. Ó, tutoriais em texto ponto rar. Então, ele pegou o nome da pasta e colocou como nome do arquivo. E colocou a extensão ponto rar, né. Vou dar um tab aqui. Procurar, botar, perfis, botão alto, formato do arquivo grupo. RAR, botão de opção marcado alto, mais R. Aqui eu tenho três formatos. Eu tenho o RAR, que é o padrão do programa. Vou descer com a seta. RAR 4, botão de opção marcado alto. Esse RAR 4 aqui eu não sei. Deve ser um RAR mais evoluído. Acredito. Não sei dizer. E aqui embaixo nós temos o ZIP. ZIP, botão de opção marcado. Que é uma extensão um pouco mais antiga. Inclusive, até antes do RAR, se usava muito uma ferramenta que vocês também conhecem, que era o famoso, o INZIP. Nossa, eu usei bastante o INZIP também. Então, eu vou compactar em RAR mesmo. Vou descer aqui, ó. RAR, botão. Vou deixar assim. Não vou mexer. Dá um tab aqui. Método de compressão caixa de combinação normal. Método de compressão. Eu vou descer com a seta e vou comprimir o máximo possível. No caso, fazer uma compressão aqui no ótimo. Vou dar enter. Como é arquivos pequenos, ele já compactou, tá? Agora eu vou com a seta direita. Tá aqui o arquivo. Vou dar enter aqui, ó. Ele vai abrir o RAR e vai abrir o arquivo. Então, aqui tem a pasta, ó. E dentro eu tenho os arquivos. Então, essa é a compactação. Agora eu vou mover isso aqui. Vou apertar D. Documentos. Apertar CTRL V. Ele colou aqui. Vou pressionar a tecla aplicações de novo. Vou descer com a seta aqui, ó. Ó, extrair aqui, X. Ó, extrair aqui, X. Eu vou dar enter aqui. Documentos, janela. Modo de... Bom, ele extraiu a pasta, tá? Ele descompactou. Agora eu vou dar um home. Bala. Vou apertar um T. T. Subir com a seta, descer aqui, ó. Tutoriais em texto 4 de 32. Tutoriais em texto 4 de 32. A pasta tá aqui. Só dar enter aqui, ele vai me mostrar... Os arquivos que estão aqui dentro. Ativando. Então, essa é a forma de descompactação. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço a todos aí. Uma ótima semana pra todo mundo. E até a próxima. Se inscreva no canal. Deixe seu like, o seu comentário e compartilhe. Até a próxima. Obst, do, doku, obst.